A partir de amanhã, quando começa o Carnaval por todo o Brasil, tem início também a operação especial de Carnaval do setor elétrico. As ações, semelhantes às já adotadas em outros grandes eventos, vão garantir o fornecimento de energia até às 6 horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Em reunião nesta quinta-feira, o ministro de Minas e Energia tratou das ações que vão garantir a segurança do fornecimento elétrico durante o Carnaval. As medidas, comuns em grandes eventos como a Copa do Mundo e o Réveillon, entram em vigor às 6 da tarde desta sexta-feira e vão até às 6 da manhã da quarta-feira de cinzas. Entre as ações planejadas, estão as equipes de plantão e o monitoramento das condições climáticas para identificar locais com maior probabilidade de vendavais e chuvas fortes. Estamos prontos para atender a demanda que acontecerá em todo o país. O operador nacional está absolutamente tranquilo. As nossas geradoras estão atuando normalmente, portanto, nós temos segurança de que haveremos de atender a demanda que o país necessita para correr esta grande festa com alegria, com segurança e com muita luz.